Com alegria no coração nós estamos hoje aqui com a certeza que Deus tem resposta para te dar, amém? Amém? Alguém quer uma resposta de Deus ou não? Sim ou não? Quem quer resposta de Deus diga eu quero, resposta de Deus, Ele tem para te dar, Ele tem resposta nesta noite para te dar, agora preste atenção, Deus quer, irmão, te responder e a resposta de Deus para a sua vida não é para você continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, misericórdia, a Bíblia diz de um homem que cramava, Jesus tem misericórdia, a primeira resposta veio a multidão mandando que ele se calasse, ele cramou ainda, ainda mais, então muitas vezes irmão a pessoa está, mas pastor eu estou cramando, crame mais, faz mais, faz alguma coisa a mais, não fica do mesmo jeito, Deus eu quero resposta, Deus eu preciso de resposta, Deus eu preciso de uma mudança, resposta de Deus para a minha vida, para a sua vida significa um amor, o que irmão? Mudança, diga hoje, mudanças boas na minha vida, eu recebo, recebe ou não? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 28, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 28, começando no versículo de número 3, 3, terceiro em diante, e já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, ponto e vírgula, para, olha aqui, quem era Samuel? Profeta, homem de? Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus morre? Morre, é ser humano, preste atenção, eu não tenho que viver irmão, pensando na morte, mas eu tenho que já pensar, na minha etern, aonde eu vou passar a eternidade? eu tenho que já pensar agora, eu sou salvo, eu vou para o céu, Deus, se eu vier a faltar agora, se eu der o meu último suspiro, credo, pastor, não, que cada um de nós, cumpramos os nossos dias, que Deus nos deu, em nome de Jesus, amém? e Deus nos deu longe, longevidade, mas irmão, nós temos que ser pessoas, preparadas para a eternidade, não, estou muito bem, se eu partir agora, sou salvo, mas é mesmo, de verdade, não tem, um cisquinho, que você tem que falar para alguém, confessar para alguém, pedir perdão para alguém, se expor para alguém, não tem nada, que irá envergonhar você, diante de quem? de Deus, é isso que nós temos que ver, Deus, eu estou preparado para a eternidade, eu já me arrependi, de todos os pecados, eu não faço mais, a minha vida está totalmente, conforme a tua palavra, eu não aceito Deus, mentira, engano, desonestidade, coisa errada, eu não aceito um pecadinho, Deus, que dá alegria, que dá prazer, o Samuel foi, o povo chorou, o povo sentiu a morte dele, pessoas, irmão, choram, pela falta do ente querido, pela falta daquela pessoa, mas irmão, a pessoa partiu, ela não volta, acabou, já era, é isso que nós temos que aprender, diz aqui, e Saúl tinha desterrado, os adivinhos e os encã, o que que significa desterrado, tinha mandado tirar de Israel, tinha mandado exilar, sair daquela pátria, ele mandou tirar, todos os adivinhos e encantadores, vai vendo, 4, ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Suném, e ajuntou Saúl a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa, para aí, quem eram os filisteus, inimigo do povo, de quem? inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel, olha aqui para mim, nós temos inimigo ou não? Sim ou não? Qual é o inimigo? Doença que aparece, dor que aparece, tristeza que vem, mau pensamento, irmão, crise financeira, miséria, o inimigo vem, e quando o inimigo vem? E aí? Vieram os inimigos, os filisteus, o Saúl que era o rei na época, reuniu, todo Israel ficou no lugar, mas vai vendo, versículo 5, vendo o Saúl, o arraial dos filisteus, ele deu uma olhada para o inimigo, temeu, estremeceu-se muito, o seu quê? Para aí, quando a pessoa não está firme com Deus, e ela vê o inimigo, mostrando para ela, a cara feia dele, ela teme, e se estremece muito, quando a pessoa está firme com Deus, o inimigo tenta colocar medo, mas ela não, não aceita, ela não se estremece muito, o medo até vem, mas na mesma hora, ela repreende, ela reage, ela não se entrega, irmão, você tem que ver como é que você está se comportando diante do inimigo, quando ele vem te atacar, porque a verdade é uma só, o mal tenta, pastor, tenta o missionário, pastor Jaime, tenta todos, sim ou não? Mas é nessa hora que você tem que mostrar, peraí, como é que está a minha comunhão com Deus? Deus, eu fiquei com medo, eu senti, ó Deus, uma dor no peito, ai meu Deus, eu pensei, chegou a minha hora, e aí? Deus, lá na minha casa, o meu marido deu uma palavra que, Senhor, eu fiquei com medo, acabou meu casamento, Deus, o meu filho, eu vi um comportamento nele, Senhor, que eu nunca imaginei, eu fiquei com medo, Deus, eu fui no médico, e apareceu aqui um caroço, e o médico disse, é coisa grave, é coisa séria, Deus, lá no meu trabalho, o meu patrão me chamou, e disse que vai ter que me dispensar, Ah, ai meu Deus, e agora o que que eu faço? Peraí, é na hora da luta, que nós temos que mostrar, que nós temos o vencedor do nosso lado, quem é o vencedor? É Deus, que está do nosso lado, amém? É isso que nós temos que aprender, o Saul olhou lá o inimigo, ele temeu, estremeceu-se muito, era prova, irmão, que ele não estava muito bem com, muito bem com Deus, irmão, falar que está bem com Deus, quando a saúde está boa, dinheiro está no bolso, as coisas, ela olha, está tudo bem, oh Deus, aleluia, estou bem com o Senhor, Deus, a vida está boa, esse ano, Deus, eu vou terminar no azul, tudo está dando certo, tudo em caminhão, e quando o mal tenta, e quando o inimigo vem mostrar a cara feia que é dele, e quando, irmão, você vê coisas desagradáveis aos seus olhos, você ouve coisas, que você não gosta de ouvir, e quando vem a dificuldade, é nessa hora que você tem que mostrar, eu estou com Deus, eu tenho um Deus de res, eu tenho um Deus de resposta, amém? Eu tenho um Deus que muda a situação, que me responde, ele viu o inimigo, temeu, estremeceu, 6, perguntou, Saúl a quem? Pediu para Deus, Senhor, olha agora, o que eu faço, que atitude que eu tomo? Perguntou, porém, o Senhor lê, não? Lê não o que, irmão? Não lhe respondeu, olha só, ele pediu para Deus, Deus não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, que é visões, e nem por profeta, ele não teve resposta, Deus, e agora, como é que eu venho a essa situação? Pastor, pastor, Deus responde, por favor, responda você, sim ou não? E por que que muitas vezes, irmão, pessoas na casa de Deus, e até no altar, o pastor, não está tendo res? Por que que não tem resposta? Deus, e agora, o mal veio, Deus, eu estou passando essa luta, na minha saúde, na minha casa, minha família, meu casamento, minhas finanças, Deus, eu estou precisando de uma resposta, o que que eu tenho que fazer? Como é que eu vou vencer isso? Deus, me responda, pastor, não aconteceu nada, pastor, não aconteceu nada, Deus não respondeu, o Saúl pediu, Deus, me responda, Deus, como é que eu vou vencer? Deus, e agora? Não teve sonho, não teve visão, não chegou para ele, nem um profeta dizendo, Saúl, eu vim te trazer resposta de Deus, não, e aí? Por que que Deus não responde? Primeira coisa, por que que Deus não responde? Segura aí, em Samuel, abra sua Bíblia em Isaías 59, primeiro, Isaías 59, versículo primeiro, Eis que a mão do Senhor não está em, olha aqui, mão encolhida, é mão fechada, não está, para que não possa salvar, para que não possa ajudar, e nem o seu ouvido, o que? Agravado, tapado, para que não possa, ou seja, então Deus tem a mão aberta para ajudar, para salvar, e tem o ouvido para ouvir, para responder, mas, versículo 2, tem mais aí ou não? Mas, as vossas iniquidades, erros, fazem divisão entre vós, e o vosso o quê? E o vosso Deus, e os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós, para que vós não o queimam? Não, não ouça, pastor, então, se eu estiver no pecado, Deus não responde? Não responde, meu Deus, responda, mas vem cá, e o seu pecado? E o seu pecado? Fazem divisão, irmão, não é à toa que a Bíblia diz, primeiro Coríntios 11, 28, Examine o homem a quem? Isso nós temos que fazer diariamente, Deus, eu estou errando em alguma coisa? Me mostra, eu quero, Deus, me corrigir, Deus, eu estou contando mentira? Para de mentir, Deus, eu estou sendo desonesto? Para de ser desonesto, Deus, eu estou aceitando coisa errada, Na minha cabeça, lá no meu coração, estou tendo mágoa? Irmão, a primeira coisa para Deus te responder, é você dizer, pecado, estou fora, não aceito, amém? Não aceite pecado, o pecado impede Deus de responder você, A primeira coisa, irmão, para você ter resposta de Deus, é não aceitar pecado, Mas é só isso, pastor? Não tem mais, Hebreus 11, 6, segura em Samuel ainda, vamos voltar lá, Mas por que Deus não responde? Só porque a pessoa está no pecado? Pecado separa você de Deus, Mas muitas vezes a pessoa diz, não, pastor, eu me examinei, eu não vi, pastor, eu não minto, Eu não engano, não aceito mágoa, eu dei o perdão, eu não aceito coisa errada, Ô pastor, mas Deus não está respondendo, já falei com Deus, Deus, se tem alguma coisa, me perdoa, eu não aceito, mas não vê a resposta, Hebreus 11, 6, vamos lá, Ora, ora, sem, o que? Fé, é impossível agradar-lhe, Por que? É necessário que aquele que se aproxima de quem? De Deus, faça o que, irmão? Creia que ele existe, e que é, galadoador, recompensador, Daqueles que o, daqueles que o buscam, Por que que muitas vezes Deus não está respondendo? Ah, porque, pastor, está no pecado? Muitas vezes é pecado, Muitas vezes a pessoa diz, não, pastor, eu não quero saber do pecado, Outras vezes é porque a pessoa não está a crer de, Não acreditando, Ela não crê, Deus, para ele te dar resposta, para ele te abençoar, É preciso você acreditar, Deus, eu vou diante do Senhor, e eu creio, O Senhor tem resposta para mim, Diga, eu creio, Mais forte, diga, eu creio, Deus tem resposta para a minha vida, Amém? Então, creia, Busca Deus, irmão, se examinando, Não aceitando coisa errada, Levando uma vida limpa, Diante de quem? Diante de Deus, Aprenda isso, irmão, A Bíblia diz, Sede santo, Como é santo aquele que vos chamou, Não aceita coisinha, Ah, pastor, todo mundo erra, Para com isso, O inferno quer que você, irmão, Viva conformado com este mundo, E a Bíblia diz, Não vos conformeis, Então, aprenda, Irmão, o inimigo vem, Deus tem resposta, Deus tem ajuda, Deus tem mudança para te dar, Mas aí, Por que que ele não está respondendo? Aprenda, Eu não posso aceitar, Pecado, Eu tenho que acreditar, Volta lá para Samuel, Capítulo 28, O versículo 6, Perguntou, Saúl ao Senhor, Porém o Senhor não respondeu, Nem por sonhos, Nem por urim, Visões, Nem por profetas, Sete, Então, Disse Saúl, Aos seus criados, Buscai-me, Uma mulher, Que tenha, Um espírito do que? De feiticeira, De feiticeira, Que vá, A ela, E a consulte, E os seus criados, Lhe disseram, Eis que em, Dor, Há uma mulher, Que tem o espírito, De que irmão? De adivinhar, Para aí, Olha só, O Saúl fala, Com Deus, Não tem resposta, Não vem, Para ele, Nem sonho, Nem visão, Nem profeta, Preste atenção, E aí? Pastor, Eu não aceito o pecado, Eu estou crendo em Deus, A resposta não veio, Pastor, Já estou ficando desesperado, A minha saúde, Minha casa, Minha família, Eu quero mudança, E aí? Pastor, Cadê a resposta? Eu não estou entendendo, Deus responde, Mas muitas vezes, Mesmo que você olha, E pareça, Que não está acontecendo, Não sai tomando, Qualquer atitude, Ah, Quer saber? Já sei, Eu já vou lá, Fazer um empréstimo, Um mau dinheiro emprestado, Ah, Eu já sei, Eu vou lá, Fazer tal coisa, E não, O desespero, Irmão, Leva você, Fazer loucura, Aprenda, Ah, Já orei, Pelo meu casamento, Já orei, E até agora, Eu não vi, Meu marido não mudou, Deus não respondeu, Meu filho, Quer saber? Vou largar, Vou tomar atitude, Não vai assim, Você orou, Não aceita pecado, Está confiante em Deus, Estou, Pastor, Confiante, Mas cadê a resposta? Não veio, O Saul saiu, Tomando qualquer atitude, Não, Veja uma pessoa aí, Que tem espírito, De adivinhação, Hoje em dia, Também tem isso, Sim ou não? Sim ou não? Tem, E aí? Ele falou, Não, Me leva até essa mulher, Eu quero ir até ela, Pastor, Mas é isso que eu tenho que fazer? Não, Segura em Samuel de novo, Olha o que Jesus falou, João, Novo Testamento, Capítulo 8, João, 8, Quando você ora, E parece que não está adiantando nada, Parece que não teve resposta, Pastor, Mas eu estou crendo, Pastor, Não estou tendo resposta, E agora? Vai lá, João 8, 30 e 1, João 8, 30 e 1, Preste atenção, João 8, 30 e 1, Diz assim, Jesus, Pois dizia, Aos judeus, Que criam, Para aí, Por que que ele estava dizendo aos judeus? Que na época, Onde ele estava ali, Eram judeus, Hoje, Jesus está falando comigo e com você, Aos bragantinos, Amém? Não, Eu não sou bragantino, Moramos em Bragança, Está falando conosco, Amém? Dizia, Se vós, Permanecerdes, Na mim é o quê? Para aí, Olha aqui para mim, Que palavra que você tem que permanecer? Naquela palavra, Que Deus falou com você, Pastor, Deus falou comigo, Eu entendi, Que pelas períodas de Jesus, Eu fui, Permaneça nessa palavra, Permaneça na palavra, Pastor, Eu aprendi, Deus falou comigo, Que prosperidade é dom, Permaneça na palavra, Eu aprendi, Pastor, Na palavra, Que eu não preciso ter medo, Deus falou, Não temas, Que eu sou, Permaneça nessa palavra, Ele diz, Se vós permaneces, Na minha palavra, Verdadeiramente, Não tem como, É verdadeiro, Sereis os meus, O quê? Discípulo, Ah, Pastor, Então, Quando eu oro, Não aceito o pecado, Pastor, Eu estou crendo, E mesmo assim, Parece que não está acontecendo, Nada, Permaneça na palavra, Deus, Eu estou aqui, Na palavra, Em todas as coisas, Sou mais que vencedor, Pelas períodas de Jesus, Estou curado, Eu tenho a bênção, Do Senhor que diz, Que me enriquece, Eu vou permanecer na, Se você permanece na palavra, Você é discípulo, E quando você é discípulo, Preste atenção, No que eu vou lhe dizer, Mateus capítulo 10, Vai lá, Pastor, E aí, Eu sou discípulo, Tá, Se você permanecer, Ele falou aos judeus, Se vocês permaneceram na minha palavra, Hoje está falando conosco, Se vocês permaneceram na minha palavra, Sereis meus discípulos, Mateus 10, Versículo, Primeiro, Mateus 10, Primeiro, Chamando seus doze discípulos, Deu-lhes o que irmão? Poder, Olha aqui para mim, Quando uma pessoa, Ela tem poder, Ela tem domínio, Amém? Amém? Quando uma pessoa tem poder, Ela tem o que irmão? Ela tem o que? Domínio, Exemplo, Guarda de trânsito, Um guarda de trânsito, Como é que ele para o carro? Porque na hora ele vira o Hulk, Se transforma no Hulk, E faz assim, Não, Ele tem dor, Ele tem o que irmão, Só com o dedo, Ele dá o sinal para o carro parar, E ele tem o domínio no carro, No motorista, Que é o obri, Obrigado a parar, Ele tem poder, Olha o que Jesus está dizendo, Chamou os discípulos, Eis que estou dando para vocês poder, Então aprenda, Se eu permaneço na palavra, Ainda que eu estou orando, Aparentemente, Não aconteceu nada, Deus, Vou ficar na palavra, Tua palavra que diz, Não temos, Tua palavra que diz, O Senhor é comigo, Tua palavra que diz, Nenhuma prega chegará a minha, A minha casa, Permaneça na palavra, Você passa a ter poder, Autoridade, Domínio, Eis que, Diz aqui, Chamou os discípulos, Deu-lhes poder, Sobre, Os espíritos imundos, Para expulsarem, Para curarem, Toda a enfermidade, E todo, E todo, Pronto, Ah pastor, Eu estou orando, Eu não estou tendo, Resposta de Deus, Eu pedi perdão, Eu estou crendo, Fica na palavra, A palavra te dá o domínio, A palavra faz você dominar, Fique na palavra, Permaneça lá, Deus, Eu vou permanecer aqui na palavra, Estou curado, Sou mais que vencedor, Eu vou permanecer na palavra, Bendito fruto do meu ventre, Eu vou permanecer na palavra, Dai a Deus o que é de Deus, Sou desimista, Janelas e céus estão abertas para mim, Eu vou permanecer na palavra, O Senhor é bom, Ah, O Senhor vem me dar vida, Vida em abundância, Permaneça na palavra, Você vai ter dor, Domínio, Sobre qualquer situação, Está entendendo ou não? Volta lá para Samuel, O Saú, Não permaneceu na palavra, De confiar em Deus, Não permaneceu na palavra, De se santificar, Se arrepender, Não, Diz aqui irmão, Versículo 7, Então disse Saú aos seus criados, Buscai-me uma mulher, Que tenha um espírito de feitiçaria, Para que eu vá a ela e a consulte, Seus criados lhe disseram, Eis que em dor há uma mulher, Que tenha um espírito de adivinhar, Oito, E Saú, Se o que irmão? Disfarçou, Para aí, Quando a pessoa irmão, Não anda firme com Deus, Ela anda se disfar, Se disfarçando, Ela não anda, Irmão, Sendo uma pessoa, Verdá, Verdadeira, Seja verdadeiro, A melhor coisa que tem, É quando você não tem nada, Que esconder, De mim, De ninguém, Está sendo verdadeiro, Meu marido, Estou sendo verdadeiro, Minha esposa, Meu patrão, O meu empregado, E por aí vai, Meu Deus, O Senhor sabe, Estou sendo verdadeiro, Deus eu fiz, Deus eu gostei, Mas eu estou me arrependendo, Estou aqui diante do Senhor, Eu quero resposta, Amém? O Saú não irmão, O Saú vai, Se disfarça, Mostrando que ele, Estava longe de Deus, E, Vestiu, Outras o que irmão? Outras o que? Tirou aquelas vestes, De rei, Tirou, Tem gente que está tirando, Irmão, As vestes dele, De santidade, De autoridade, De domínio, E colocando outras vestes, Irmão, Está tirando, Daquela alegria, Que Deus deu para ela, Estão andando todo triste, Para baixo, Não, É hora de você levantar a cabeça, E ser feliz, Que Deus é com você, Amém? Tira, Irmão, Essa cara, Chupou limão, E começa, Não Deus, Eu vou andar alegre, Vou andar confiante no Senhor, Ele se disfarçou, Vestiu outras vestes, E foi, Ele, Com os dois homens, Olha só, Além de ir, No desespero, Queremos, Dua ajuda, Queremos, Dar alguém para apoiar, Levou mais gente, Ir de noite, Por quê? Por que de noite? Porque é a hora da escura ir? Não, Ninguém pode ver, Ninguém pode, Não, Irmão, Leva a sua vida às claras, Na luz, Amém? Não vai, Não faz nada na escuridão, Nada, Nada, Quando alguém chegar e falar, Ó, Eu vou revelar o seu segredo, Por favor, Publique, Amém? Por favor, Pode publicar, Publique o meu segredo, Para todos, O bom é, Quando a pessoa anda, Com uma vida, Transpar, Transparente, Mas quando a pessoa, Sabe irmão, Que ela está fazendo, Coisa errada, Ela quer se ex, Não se esconda, Deus quer te ajudar, Ah, Eu errei, Pastor, Eu pequei, Peça perdão, Para Deus, Para quem você errou, Que você tem que se recompor, Vai, Creia na resposta de Deus, Permaneça na palavra, Você vai ter autoridade, Diz aqui, Olha ele, Vestiu outras vestes, Com dois homens, E de noite, Vieram a mulher, E disse a mulher, Peço-te, Que adivinhe, Pelo espírito, De feiticeira, Me faça subir, Quem eu te, De, Ele foi lá, Olha, Estou pedindo aí, Faz subir, Subir, Por que subir? Versículo 9, Então a mulher, Lhe disse, Eis aqui, Tu sabes, O que Saul fez, Como tem destruído, A terra, Os adivinhos, Os encantadores, Por que pôs, Me armas esse laço, A minha vida, Para me fazer matar, Então Saul, Lhe jurou, Pelo Senhor, Dizendo, Vive o Senhor, Que nenhum mal, Te sobrevirá, Por, Por isso, Olha só, A mulher já estava com medo, Não, O rei mandou, Mandou tirar todos, E agora você está me armando, Não, Te juro, Não vai fazer nada, Ela não sabia que era o rei, Onze, A mulher então lhe disse, A quem te farei subir? Disse ele, Faz-me subir a quem? Quem irmão? Para aí, Samuel já não tinha morrido, E agora o Saul, Queria falar com quem? Com morto, Tem jeito de falar com morto? Por que não? Hã? Segura aí em Samuel, Jó, Capítulo 7, Abra sua Bíblia lá, Ah pastor, Mas aí é o Espírito, Né? Que ele falou, Ele queria que o Espírito ali, Tá? Vamos ver na Bíblia, Quem acredita na Bíblia, Diga, Eu acredito, Então vamos ver, Jó, Capítulo 7, O versículo 9, Tá? Ah pastor, Mas aquele meu parente, Morreu, Aquele meu conhecido, Será que eu não posso lá? Não, Não pode não irmão, O que está desse lado, Não tem jeito, De ver o lado de lá, E o que está do lado de lá, Não tem jeito, E ver esse lado daqui, Não, Não, Jó 7, Versículo 9, Tal como a nuvem se desfaz, E passa, Aquele que desce a sepultura, Nunca tornará o que? Está escrito isso na sua? Sim ou não? Aquela pessoa, Irmão, Deu o último suspiro, Acabou, Agora é só na Eter, Para as pessoas saberem, Se ela foi para o céu, Ou foi para o inferno, Não tem outro jeito, Estava lá o Saul, Desesperado irmão, Desesperado, Não, Faz subir Samuel, Irmão, Samuel era o profeta, Era homem de Deus, Era, Tem profeta, Tem homem de Deus, Até hoje em dia, Tem, Mas aprenda, A sua fé, Tem que estar totalmente, Apegada a Deus, Amém? Morreu o pastor, Morreu o profeta, Deus, Jesus morreu por mim, Eu vou olhar para o Senhor, É o Senhor que vai me dar a resposta, Eu vou permanecer na palavra, Que então eu vou ter dor, Não deixe o desespero, Te envolver, Na hora que você precisa de uma ajuda, Deus tem para te dar, Pastor eu pedi perdão, Pastor eu estou crendo em Deus, A ajuda não veio, Permaneça na, Fica na palavra, Fica lá Deus, O Senhor me deu essa palavra, Que o Senhor é comigo, Que eu não estarei só, Deus o Senhor me deu a palavra, Que eu estou curado, Fica na palavra, Que você tem dor, Você é discípulo, Você tem poder, Você tem domínio, Amém? E ali em mão estava o Saul, Desesperado, Aprenda, Deus não quer você desesperado, Deus quer você abençoado, Amém? Vamos colocar de pé, Por favor,